Aê, nunca despreze o menorzinho, tá ligado? Que o dinheiro pode revirar o mundo E o mundo pode cair a seu favor Lembra do menorzinho chamado de vagabundo? Tinha um sorriso no rosto, amigo de todo mundo Cresceu na humildade, conquistou a pouco a pouco Ganhou o seu espaço e também passou sufoco Não pisou em ninguém, foi tudo no tempo de Deus Não agiu na emoção e não quis que fosse assim Ele tinha suas metas de se tornar um MC Percebi que eu sou capaz e com Deus eu posso mais Queria coroar bem, não quis ninguém de repente Focou no seu trabalho e pra Deus ele disse amém E aqueles invejosos podem crer que eu não me espanto Se eu não ficar rico, eu vou morrer tentando E é só uma visão e não deixa de fachada Mas eu sou o menor porta-voz da minha quebrada Prazer eu sou o menor porta-voz da minha quebrada Lembra do menorzinho chamado de vagabundo? Tinha um sorriso no rosto, amigo de todo mundo Cresceu na humildade, conquistou a pouco a pouco Ganhou o seu espaço e também passou sufoco Não pisou em ninguém, foi tudo no tempo de Deus Não agiu na emoção e não quis que fosse assim Ele tinha suas metas de se tornar um MC Percebi que eu sou capaz e com Deus eu posso mais Queria coroar bem, não quis ninguém de repente Focou no seu trabalho e pra Deus ele disse amém E aqueles invejosos podem crer que eu não me espanto Se eu não ficar rico, eu vou morrer tentando E aqueles invejosos podem crer que eu não me espanto Se eu não ficar rico, eu vou morrer tentando O seu rumo é tentando O seu rumo é tentando